Olá, gente linda, gente rica do canal Fofoca dos Famosos, sejam todos muito bem-vindos ao canal, para você que não é inscrito, se inscrevam aí deixando seu super like, seu comentário, seu compartilhamento e também ativando aí o sininho de notificações logo aqui ó, na parte de cima do seu vídeo, para que o YouTube esteja te notificando todas as vezes que eu postar um conteúdo novo aqui nesse mega canal de notícias, tá? E olha só, meu povo, mais uma vez aí eu volto com mais um vídeo para vocês, tá? Dessa vez eu quero falar aí da Raquel Scherazade e do Silvio Santos. Gente, como todo mundo sabe, como já é do conhecimento de todo mundo, né? Num troféu imprensa aí, num tempo não muito remoto, não muito distante, né? Quando a Raquel Scherazade ainda fazia parte da equipe do SBT e ela foi participar sim do troféu imprensa lá com o nosso queridíssimo Silvio Santos, né? No qual, nesse mesmo evento aí, o Silvio Santos saiu aí com uma conversa lá com a Raquel Scherazade, onde ele aconselhou que ela deveria se resguardar e falar somente o necessário e somente quando fosse permitido que ela falasse alguma coisa, né? Raquel Scherazade, assim que acabou ali o evento, né? A premiação, ela já correu logo para os advogados dela e encalacrou o Silvio Santos aí, gente. Ela acabou de ganhar aí a questão na justiça no valor de 500 mil reais do SBT. É isso mesmo, o Silvio Santos vai ter que desembolsar 500 mil reais aí por danos morais a jornalista Raquel Scherazade pelo fato aí dele ter falado o que não devia, o que não deveria ter falado diante das câmaras aí num evento tão importante quanto o troféu imprensa. Fiquem aí com o vídeo e deixem a sua opinião também, tá? Daqui a pouco eu volto com muito mais para você. Beijos, beijos e até daqui a pouco com muito mais no mundo das celebridades. A pessoa fazia comentários políticos no SBT e eu pedi para você não fazer mais, né? Porque não pode fazer não, porque você foi contratada para ler notícias, não foi contratada para dar a sua opinião. Se você quiser fazer política, compra uma estação de televisão, vai fazer por sua conta, né? Aqui não, agora eu combinei com o... Quando você me chamou, você me chama para opinar. Não, chamou para você ser, para você continuar com a sua beleza e com a sua voz para ler as notícias do Teleprompter. Não foi para você dar a sua opinião. Nem eu nem o Danilo, né? Não, vocês querem comprar uma estação de sócio, compra uma estação de televisão e faz a bagunça que vocês quiserem. Foi um jornal opinativo, eu e o Danilo. Não, 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 não.